Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes gravando mais um vídeo aqui diretamente do estúdio da Ecos e hoje eu vou mostrar pra vocês formas de se utilizar a panela em estúdio ou qualquer outro ambiente fechado. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz luz boa. Tenho aqui no estúdio essas duas panelas refletoras pequenas, essa maior aqui veio junto com o DP600 da Godox e essa menor eu ganhei do meu amigo o fotógrafo Waldir Évora. Não tem muito segredo aqui, como a maioria dos modificadores, ela é preta por fora, pra não refletir a luz e por dentro ela tem um revestimento refletor, geralmente prateado, metalizado, cromado, como você preferir chamar. Aí muitas delas vêm com esse buraco aqui ó, que serve pra passar a haste de modificadores do tipo sombrinha. Geralmente esse buraco aqui ele vem tampado e você tem que destacar a tampinha. Numa boa parte dos modelos de panela, uma vez que você destacou a tampinha aqui, já era, não dá mais pra pôr de volta. Isso pode até ser um problema, porque muitas vezes a luz passa por aqui. Mas a gente vai ver melhor isso na prática, então fica nesse vídeo até o fim. A primeira coisa que você precisa saber é que a panela gera uma luz dura. Então, o que muda em relação ao tamanho da panela? O que muda é o quanto essa luz vai ficar concentrada. Como não existe nada entre a saída de luz e o assunto, o bulbo aqui do flash fica totalmente exposto. Então, uma boa parte da luz que chega ao assunto é uma luz vinda diretamente do bulbo, da lâmpada do flash. A atuação da panela aqui é não deixar que a luz se espalhe pra todos os lados e também aumentar a superfície refletora. Quanto maior a superfície refletora aqui, ou seja, quanto maior a panela, maior a fonte de luz. Isso acaba fazendo com que as sombras fiquem mais difusas. Mas existem muitas variáveis em jogo aqui e uma muito importante é a distância em que a fonte de luz estará do assunto. Mas, chega de teoria, vamos ver isso na prática fotografando a atriz Ayla Müller. Mas antes da gente ver a luz da panela na prática, aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo e não se esquece de deixar seu comentário ao final do vídeo. Essa daqui é a posição mais óbvia possível da gente colocar uma iluminação, né? Virada de frente pro assunto, coloquei na girafa, né? Lembra que eu falei? Sempre é importante ter a girafa, porque daí não fica o tripé passando aqui no meio, não preciso ficar tentando achar ângulo. Aqui eu já tenho esse ângulo de visão aqui da Ayla. E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, na sombra que tá lá atrás, tá vendo a sombra que tá fazendo? Ela tá um pouquinho na frente, mas ainda dá pra ver a sombra lá atrás. Com a panela, eu gosto muito de fazer com o assunto mais próximo da parede. Só que a gente ainda não vai fazer isso. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês. Lembra do furinho que eu falei pra passar a sombrinha? Ó, ele tá virado pra cima, porque se ele tivesse virado pros lados, enfim, ele poderia atingir algum lugar e, enfim, contaminar a cena, né? Sai luz por ali. Aqui é só pra mostrar. Então agora, eu vou voltar um pouquinho aqui e vou começar a colocar essa luz aqui um pouquinho mais lateral. Olha a sombra lá atrás, ó. Vai prestando atenção na sombra atrás da Ayla. Ó, e aí, ó, começo a baixar a luz. Assim, ó, já tá numa posição limite. Eu não gosto de baixar mais que isso, ó, senão olha como a sombra cresce ali atrás dela. Assim eu não gosto. Por quê? A sombra fica muito grande, fica chamando mais atenção do que o assunto. Então o limite seria aqui, ó, na altura da cabeça dela. Pra essa cena, eu vou colocar ele mais aqui do lado e um pouquinho lateral pra sombra ficar do lado dela. Como se trata de uma luz dura, fica muito difícil de eliminar sombra. Vai aparecer sombra, mas a ideia é até que isso aconteça mesmo, né? Esse é o propósito de uma luz dura. Então, a gente já vai fazer alguns cliques aqui nessa posição e depois a gente vai fazer algumas mudanças aqui e vocês vão acompanhar. Agora eu vou fazer um outro set aqui que eu gosto bastante e que fica muito legal com a panela. Só que isso daqui que eu vou fazer só vai funcionar se você tiver num ambiente que o teto não seja muito alto e a cor do teto tem que ser branca, tá? Não pode nem ser espelhado, nem ser de outra cor. Por quê? Vou virar a panela lá pra cima, certificar que tá tudo bem travado aqui. Sempre quando mexer na girafa, vai soltando devagar, porque às vezes você esqueceu de apertar alguma borboleta ali e o flash pode vir com tudo. Vou colocar mais alto. Olha, ele tá lá em cima. Estão vendo o furinho aqui pra passar a sombrinha? Se esse furinho tivesse virado pra Ayla, ia contaminar a cena. Por isso que é muito importante prestar atenção nele na hora de encaixar a panela, encaixar de modo que ele não fique virado pro assunto. Bom, a luz tá pra cima, essa é uma luz extremamente suave, por isso que eu falei que eu gosto muito. A única coisa que você tem que prestar atenção é na fisionomia da pessoa ser fotografada. Essa luz, ela tá vindo de cima, por mais que esteja suave. E eu aconselho o que? Tapadeira. Coloca a tapadeira branca de um lado, eu vou puxar um pouquinho mais essa outra tapadeira também. Se você já tiver parede branca, não precisa. E se a parede também estiver muito distante, no lugar da tapadeira pode ser aquela placa de isopor, pode ser um rebatedor, qualquer coisa que faça voltar a luz pelas laterais. E o que eu falei em relação à fisionomia é que, se a pessoa tem o olho muito fundo, às vezes essa luz dá uma sombra no olho que não fica legal. Aí, das duas, uma. Ou você muda ela de posição, faz uma outra luz, ou você coloca uma luz negativa, vindo de baixo, pelo menos pra preencher aqui na parte do olho. No caso aqui, ela não tem olho fundo e ela também tá de óculos, então não vai fazer diferença nesse caso. Inclusive, é uma solução legal, porque a luz virada pra cima não vai criar reflexo nos óculos dela. Ela vai poder fazer qualquer posição de rosto que não vai ter problema. Aqui, como eu coloquei a luz virada pra cima, ela tá bem mais fraca, né? Agora já não é mais uma luz direta, é uma luz rebatida. Então, vou ter que aumentar um pouquinho a carga, ou abrir o diafragma, ver o que fica melhor pra cada tipo de ensaio fotográfico. Ainda ficou um pouquinho escura, eu vou aumentar um pouquinho mais a carga, só pra que vocês saibam. A carga do SK400 tá em 1 barra 8, eu coloquei 1 barra 8 mais 7 décimos de compensação. Agora sim, ó, luz vindo bem homogênea de todos os lados, pouco reflexo e uma luz extremamente suave. Aí, eu quero deixar o fundo um pouquinho mais escuro. Ai lá, vem um pouquinho mais pra frente aqui. Isso, ó. Vou puxar a luz um pouquinho pra trás. Apesar da luz estar sendo rebatida aqui em todos os lados, quanto mais próxima ela estiver da luz, mais marcadas vão ficar as sombras, né? Que aí se espalha menos a luz. Ela tá bem debaixo da onde tá vindo aqui o reflexo mais forte. Mas, ó, vou te falar uma coisa. Não vou ficar explicando muito isso daqui, porque já tem um vídeo desse tipo de iluminação aqui no canal da Eccles. E eu vou deixar ele aqui no card pra vocês assistirem. Contrai o abdômen, que tá uma luz bem legal. Contrai, contrai, contrai. Dá uma sarradinha pra frente. Isso, aí. Ó, mudei aqui. Estão vendo ali no cantinho a luz? Aqui a gente vai fazer uma simulação de luz do sol. Novamente, ó, a única luz que tá iluminando a Ayla é a luz de modelagem. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero a sombra do óculos dela bem marcada. Então, eu vou trazer essa luz aqui mais perto dela. Ela vira pra cá. Na verdade, a gente vai fazer meio que um contour aqui. Só preciso ver depois se não vai contaminar a cena, porque dessa vez eu não vou fotografar de frente. Eu não vou ficar aí nessa posição que vocês estão vendo. Eu vou ficar ali no canto e a gente vai fazer meio que um contraluz, simulando uma luz do sol. E eu vou apagar a lâmpada de modelagem aqui. Por quê? Ela vai ficar muito quente e daqui a pouquinho a gente vai fazer um ensaio com celofane. Aí não vai dar nem pra encostar lá na panela. Uma outra mudança que eu fiz aqui também foi mudar de lente. Eu tava com 85mm, coloquei a cinquentinha, porque senão não consigo a distância necessária pra fazer o enquadramento da Ayla. Eu tô voltando pra 1 barra 16, tô botando um diafragma 9 aqui, que a luz tá quase encostando na Ayla. Beleza, estamos na fotometria. E agora, vamos pro shooting. Ó, o corpo, se você quiser virar ele um pouquinho de frente e trazer, deixar as costas lá na parede. Isso, e aí você traz o rosto. Isso. Contrai, contrai, contrai. Lá nas costas, lá nas costas. Isso. Ó, mas, porra, ficou um abdômen aqui que você, ó. Calma. Ó, vem cá. Eu não vou pisar aí pra não ficar sujando. Ó. Ó. Não precisa me agradecer, não, tá? Mas o meu rosto tá... É, então eu só arrumo o rosto, mas o abdômen tá bom, pelo menos. Faz o mesmo abdômen com o rosto decente. Olha só. Agora eu vou fazer algumas cenas aqui mais de frente. Eu tinha esquecido de desligar a lâmpada de modelagem naquela hora, então já desliguei aqui pra ela ir esfriando. E vou fazer umas cenas de frente aqui da Ayla. Então essa luz que vocês estão vendo aí não é a luz do flash, é a luz do meu octabox aqui. Tá sendo usado só pro vídeo. Cai a cabeça pra cá, em vez de cair pro outro lado. Muda o ombro de lado. Isso. Aí. Faz uma cara meio sarcástica. Isso. Isso. Aí. Estamos indo aqui pro último set de iluminação. Então eu tô aqui, ó. Com o SK 400. Olha que boa utilização pra panela, ó. Ela... Principalmente as pequenas, né? Você consegue botar um durex aqui, ó. Com o celofane colorido na frente. Então eu coloquei azul desse lado. Aí desse lado aqui tem a Ayla. E aqui eu tenho o AD200 também com o celofane vermelho que vai ficar do outro lado aqui, ó. AD200 Pro da Godox. Aí esse daqui vai ter que ficar bem forte, aquele lá vai ter que ficar bem fraquinho, porque esse é de 400 watts, esse aqui é de 200. Ó, vou regular as luzes aqui agora. E uma coisa importante, tá? Não liga a lâmpada de modelagem quando tiver com o celofane na frente, senão ela vai começar a derreter e pode até pegar fogo. Então tem que ir fazendo o teste às cegas, fotografando e vendo como que vai ficar. Voltando aqui a 85 milímetros. Aí lá, agora vem um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Eu tô usando uma luz de corredor, tá, pessoal? Então, luz de um lado, luz do outro, nenhuma vinda de frente. Vamos lá. Aqui, pra vocês saberem, eu tô utilizando no SK400 um dezesseis avos e no AD200 um oitavo, já que um tem a metade da potência do outro. Então vai ficar equilibrado, pelo menos na teoria. Tô no diafragma 5.6, mas eu vou abrir um pouquinho mais. Esse diafragma 5, tá ficando meio escuro. Diafragma 5, ficou perfeito. Eu não aconselho que você utilize a panela junto com o Speedlight. Porque ele já tem a luz bem concentrada e mesmo que você coloque um zoom bem aberto no seu flash, eu acredito que ele vai fazer pouca ou nenhuma diferença. A panela, ela foi desenvolvida pra ser utilizada com tocha de estúdio mesmo. E uma outra coisa importante, você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não fez, faz a sua inscrição aqui embaixo, porque é um gesto muito simples pra você, mas que pra gente tem uma importância enorme. Vai ser um prazer te entregar cada vez mais vídeos. Isso ajuda o nosso canal a crescer, ajuda o nosso canal a ter relevância. E também ativa o sininho aqui das notificações, né? Pra não perder nenhum vídeo sobre iluminação, bastidores, conhecimento em geral da fotografia. Tem de tudo aqui no canal da Ecos. Aproveita também, deixa o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se não gostou, também fica à vontade pra deixar o seu dislike. Deixa o seu comentário falando o que você achou desse vídeo e de qual lugar do Brasil ou do mundo que você tá assistindo. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha esse conhecimento. Um forte abraço, bons jobs. E ó, ouve o barulhinho, ó. Nunca deixe de fotografar.